E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Sekiro Shadows Die Twice Hoje a gente vai obter a katana, a katana mortal, isso, a katana mortal A gente vai passar a área dos templos aí, quem tem dificuldade no cavaleiro E nos macacos, só assistir até o fim Muito bem, primeiro passo pra obter a lâmina mortal, a gente tem que ter limpado aqui o castelo de Ashina E salvado o Kuro, a gente vai trocar uma ideia com ele bastante, né Vamos prestar bem atenção no que ele tá falando E é preciso ter derrotado a bruxa também A bruxa não, a velha das borboletas Uma vez conversado com o garoto, a gente vai vir aqui Tá tudo engasgando já, tá ótimo A gente vem aqui falar com o véio Que é o dono do castelo Ele vai dar um saque pra gente A gente vai trocar ideia com ele Tem que gastar todos os diálogos Perguntar onde a gente pega a lâmina E dar um saque pro véio Um saque pra ele que ele vai gostar Por que é necessária essa lâmina mortal? Muito bem, os inimigos daqui pra frente eles não morrem igual a gente Então a gente precisa dar a lâmina mortal pra remover esta capacidade de ressuscitar deles A gente vai falar aqui com o menino de novo Ele abriu agora a biblioteca Vai dar uma chave pra gente se eu não me engano Mas tem que falar com ele Aqui a gente pegou uma chave que a gente só vai usar lá no próximo episódio Mas tem que aproveitar, já tá aqui conversando com todo mundo Nossa demorou pra carregar Tudo bem A gente falou aí com o espírito do quadro Aqui tem muita coisa pra ser feita Só que a gente vai optar pelo seguinte Não fazer nada A gente vai direto nos inimigos E obter o mais rápido possível A lâmina mortal Aqui tem uns monges lá Não são difíceis de derrotar Um pouco difíceis de derrotar Esses que são desarmados Eu tenho aquele outro ali que é o inferno derrotar O que eu recomendo é você evitar a todo custo Lutar com ele Porque ele é chato Muito bem Aqui tem muitos itens Mas a gente vai ignorar pro completo Só dar o divir aqui A gente vai pela frente mesmo Desrespeitando os inimigos Chegar aqui nesse lugar cheio de barata Tamanho da barata Eu acho que elas não te fazem nada Se não mexer com elas Parece mais grilo do que barato Confesso A gente sai correndo Ele faz essa burrice Foi burrice Foi burrice Um gordo CD aqui A gente pega Vai embora Tem uma velhinha Você fala com ela Eu não sei Completar muito bem essa missão Confesso Tudo em gordo Tudo em gordo Tudo em gordo Mas vai dar tudo certo Tem inimigos fortíssimos Que a gente vai ignorar pro completo E só vamos aqui Olha só o que temos aqui Que beleza Mais um ídolo A gente pode A gente pode Poxa e agora A gente vai enfrentar um inimigo Tão pesado A gente precisaria ter o Breath of Light Fazer o que? Fazer o que? É melhor ir por baixo Que sucesso A gente já vai chegando Cavaleiro de prata Ele é um inferno Uma dor de cabeça A gente não sabe derrotá-lo Mas não dá nada Primeira coisa que a gente tem que fazer É forçar ele a quebrar o cenário Como? Só grudando aqui nas paredes Vem Duvide segurar a parede Perfeito Agora ficou pistola Se você se afasta Eu vou ver vai ser feito É melhor defender E custar um pouquinho Do que Olha como ele fica bravo Quando a gente Dá aquela segurada E quebra tudo A gente errou o time feio Nossa Nossa Tirando essa Essa é uma hora boa Prontinho Pra finalizar Ele tem que estar Com as paredes quebradas Pra jogar ele Que é isso Acabou Acabou Legal né Muito tranquilinho Muito tranquilinho Quando você descobre Que você tem que jogar Ele lá de cima E que não dá Pra finalizar ele Até aí Não é muito tranquilinho Vamos fazer o seguinte Falta tão pouquinho Cuidado com esses bichinhos Bater nos monge A vontade Olha o tanto de Xp que eles dão Nossa barra Tá quase cheia Aqui pelo cantinho Com muita cautela Aqui temos mais um inimigo Elite Como a gente diz Muito bem Primeira coisa Eliminar os menininhos Dos pilares Eu acho que aquele inimigo Não deveria estar ali Tem essa suspeita A gente errou tudo Quando acontece isso Além de desesperar um pouquinho Muito bem Só desespera um pouquinho Não precisa desesperar muito Agora a ideia é a seguinte É Ir pra cima desse menino Primeira coisa Tirar um gaga fedeiro E agora é só defender Simples Simples Não é mesmo Só defender tudo Quando ele der o ataque Pular na cabeça dele Se eu não me engano Se a gente morrer A gente já ressuscita de novo Porque a gente pegou Um bônus lá Com o Kuro Um bônus Um upgrade Da nossa Da nossa habilidade De Renascer A gente só vai Ignora tudo Tenta Ou morre tentando Toma um suquinho Uma vez Tá ótimo Porque vão ter inimigos Pesadíssimos Você simplesmente Contorna eles Ignora todo mundo Por completo E aí cara Tá bom Falou A gente já entra no templo Não mexe com ninguém Deixa Todo mundo é Todo mundo é muito bonzinho Não precisa mexer com ninguém Torce pra ninguém te seguir Torce Que beleza Aproveitando Que agora a gente Tem 5 skills Habilita isso aqui Breath of the Light Isso aqui Cada inimigo que você mata Você vai ficar um pouquinho De hbit A gente vai usar os Prayer's Blitz Pra Prayer's Beat Deixar o nosso hbit mais forte E a gente vai aumentar O nosso ataque Com a memória Da senhora da borboleta E logo a gente já vem pra cá Tocar esse sininho Agora temos que matar 4 macaquinhos Onde eles estão? Tem um aqui Escondido Esse é o mais Sousa Tem aquele aqui Das pegadinhas Pega fogão de lenda Uh, não morreu Não, não morreu Não, deu tudo certo Não sei onde eu estou Fazer assim Vamos pegar o outro Pra que esse não quer O outro é simples Só bater o sino aqui no meio Tá ali, ó Aí É isso mesmo Tem que matar Vários macaquinhos Até ele Começar a caminhar Com dificuldade Não sei qual é a lógica Mas é isso Tem que ser feito Agora aparecem outros macacos Mas não importa O último fica dentro Deste tempo maior No forro Ó, tá aqui Bom Vou te falar uma coisa Ele tinha que estar Ele tinha que estar aqui Oh, minha nossa Ele está liso Até que enfim Ele entrou no templo Eu acho que você só consegue derrotar ele Entrando no templo Então você tem que perseguir ele Até ele entrar aí Ih, foi tempo Nossa Podia ter esse toque Fácil Feito isso Vai arrumar uma animação Aí E a gente vai parar Neste belo templo Olha o tanto de De nível que a gente subiu Vamos falar com essa dona Vamos falar pra ela Que a gente quer A lâmina mortal E a animação É bem legal Olha só Eu normalmente não deixo Mas Vamos deixar Pelo menos um pedacinho Pega aí Não vai dar nada não Olá Fez super bem Mas é bem legal Essa lâmina mortal Eu já vou instalar ela No nosso personagem Mostrar pra vocês O efeito Que extraordinário Muito bom hein Muito bom Gente A gente é herdeiro Do sangue do dragão Se a gente conversar com ela Ela vai dar um arroz Pra gente Um bolinho de arroz Ó Arroz mortal também Vou ter a menor ideia Pra que serve o arroz Não me interessei Muito bem pessoal É isso aí Feito isso O que a gente vai fazer agora A gente vai aumentar O nosso poder de ataque Equipar a lâmina mortal Que ela é muito legal Ó Lâmina mortal Pra colocar o ninjutsu Que a gente ainda não usou Só que louco Aqui a gente tá numa área Que não pode usar Mas tudo bem Parece tudo normal né Até você usar o poder Ó Com isso a gente consegue matar inimigos que não eram mais matáveis Não dá pra entender o que eu disse Será Inimigos imortais Imorríveis Agora eles morrem Como por exemplo Essas maldições aqui Que ficam cuspindo o besouro Tá vendo Essa dona aqui Se você só matar ela Daqui a pouco você vai ver Que ela tá de pé Ó A gente finalizou Certo? Ó lá Tá se cuspindo Esse negócio aí Credo Ó Vamos fazer o seguinte Vamos só pra cima dela Finalizou Agora você foca nela de novo Ó E agora é possível Concluir Com isso Essa daí Não volta mais O que que temos aqui pra cima Tem mais um item Antes da gente Cluir o vídeo Vamos pegar Cacadinha aqui ó No Buda Lágrima do Dragão Vamos acalmar o ambiente Vamos abrir essa porta E ver com o desgosto Que tem lá fora Isso aí ó É aquela hora que a gente passou voando Porque ela é bastante difícil Bom A gente vai ficando por aqui Hoje a gente pegou a lâmina mortal Derrotamos os quatro macacos Derrotamos o cavaleiro de prato Derrotamos o Wolverine Também A gente passou pelo Wolverine Nem reconheceu o Wolverine Tão fácil E agora os nossos olhos estão com um brilho bem louco Não sei se tem a ver com a lâmina mortal Ou com o ambiente que a gente está Fica assim então pessoal Gostou? Deixa o like Se inscreva no canal Dona aí nossos vídeos A gente joga jogozinho de Metroidvanias E recomendações Como Sekiro Que também foi nos presenteado Pelo Destino Inexorável Ele tem um canalzinho Vou deixar na descrição É bem legal Deixa um comentário pra gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva o amizade Oh oh Ah tá